Num prato de hoje, vamos te ensinar a fazer esse arroz refogado bem soltinho. Uma receita simples e fácil pra você aprender. Pra iniciar aqui a nossa receita de arroz refogado, a gente vai dar uma lavada nesse arroz. Mas é opcional, se você quiser, não precisa lavar, tá certo? A gente não vai lavar muito esse arroz pra não perder tantos nutrientes que tem nesse arroz, tá certo? Pessoal, por enquanto quem está lavando esse arroz, coloca água pra ferver. Agora em uma panela, eu vou colocar aqui um fio de azeite, mas vocês podem estar colocando óleo, tá? Eu prefiro fazer com azeite. Aqui agora eu vou colocar três dentes de alho bem picadinho. Mas no lugar do alho, vocês podem estar colocando meia cebola picada ou então os dois juntos, tá certo? Fica a gosto, tá? Deixa esquentar bem e vamos acrescentar aqui. Pessoal, uma dica aqui que a gente vai dar é que se vocês quiserem um arroz mais amarelinho, vocês deixem esse alho dourar mais, tá? Se vocês quiserem um arroz mais branquinho, aqui já é o momento de colocar o arroz. Aqui eu já vou colocar o arroz. Aqui eu tô utilizando duas xícaras de arroz. A nossa xícara tem 200ml. Então a gente tá usando aqui 300g de arroz, tá certo? Pra cada uma xícara de arroz, duas de água. Então aqui eu vou utilizar 4 xícaras de água, porque eu vou usar duas de arroz. Lembrando que todos os ingredientes a gente vai tá deixando aqui embaixo na descrição pra vocês, tá certo? Aqui agora eu vou colocar o sal, em torno aí de uma colher de sopa de sal, tá bom? Mas o sal também é a gosto e vocês podem tá colocando menos, tá? Vamos refogar bem esse arroz. E não saia desse vídeo, porque eu ainda vou dar uma dica de como deixar esse arroz bem soltinho, tá bom? Não esqueça de deixar a água fervendo por enquanto que você tá preparando esse arroz, tá bom? Minha água tá aqui do lado e já ferveu. Caso vocês utilizem um arroz parbolizado, não esqueçam que esse arroz precisa colocar mais água, tá? Aqui eu tô utilizando o arroz branco, o arroz normal, comum, tá certo? Agora aqui eu vou colocar a água. Vamos dar uma mexida aqui. E essa água precisa cobrir o arroz, tá bom? Aí já mexer aqui agora, porque depois, durante o cozimento, não pode ficar mexendo, tá? Não pode mexer de jeito nenhum. E aqui vai outra dica. Não tampe por completo essa panela, tá certo? A gente vai deixar assim, entreaberto. Em fogo médio, tá? E agora vai ficar aí uns 10 minutos pra poder cozinhar por completo. Caso você esteja fazendo arroz parbolizado, ele vai ficar aí de 15 a 20 minutos, tá certo? Ele demora mais um pouco pra cozinhar. Pessoal, eu vou olhar aqui. Olha só, aqui ainda tá com água, tá vendo? Se você sentir que esse arroz ainda tá muito duro, você tampa essa panela. E caso você veja que ele tá muito mole, você deixa essa panela sem a tampa. Aqui ainda tá com água e essa parte aqui de cima ainda tá um pouquinho dura. Então, eu vou fechar essa tampa. Se você tá gostando dessa nossa receita, não esquece de deixar o seu like. Pessoal, olha, quando secar essa água, tá na hora de desligar o arroz. Eu vou deixar aqui só mais um minutinho sem a tampa e em seguida vou desligar. Desliguei. E a dica aqui agora é tampar essa panela e deixar tampada por 5 minutos pra esse arroz ficar bem soltinho. Esse arroz vai terminar de cozinhar com o próprio vapor que tá dentro da panela e ele vai ficar bem soltinho. Deixa assim por 5 minutos. Pessoal, e pra fofar aqui esse arroz, o melhor é você utilizar um garfo, tá certo? Ele ficou bem soltinho. E essa quantidade de arroz que a gente fez aqui, dá pra cerca de 5 pessoas comerem tranquilamente, tá certo? Olha só, bem soltinho, um cheiro muito bom desse arroz aqui. Um arroz básico bem gostoso pro seu dia a dia. Façam aí que vocês não vão se arrepender. E qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários que a gente vai te responder, tá certo? Vou experimentar aqui. Muito obrigada por ter ficado até aqui e até a próxima receita do Num Prato. E até a próxima receita do Num Prato.